olha povo do canal fazendo mais um vídeo aqui para vocês retornando ai os vídeos de novo ainda na parada mostrando aqui para vocês aqui fazendo aqui uma selva dando comida para os bichos aqui nos matos monta a selva lá em cima mostra ai vou fazer outra selva tem um meio ali na cama olha tudo verde ai para frente ai só é mato aqui parece uma furna da onça aqui também é mato olha o que eu fiz ai vou mostrar ai para vocês e ai eu vou fazer outra eu fiz essa varia até aqui ai para frente eu vou fazer outra selva lá em cima aqui é muito fechado o mato eu vou mostrar aqui a vocês até onde eu fui roçando aqui o mato aqui é fechado olha gente olha aonde eu giro tem mato ai eu estava fazendo aqui a varia que a outra selva para ali minha esposa está lá olha ali olha minha esposa estava filmando olha a varia daí a entrada é lá embaixo que nós entremos e para cá é só e mato olha só ai o matagal aqui no Pernambuco como é olha só ai eu estava dizendo a vocês estava fazendo aqui a varia ai eu topei com a abelha bem ali eu quero fazer outra selva lá em cima está comida para outros bichos para ver se a gente pega ai umas caças ai porque o negócio está feio vou mostrar para vocês aqui a abelha que eu topei com ela ai olha olha bem que é mansinha essa abelha ai olha olha só ai se ela der brava aqui eu to descendo aqui correndo no meio desse matagal olha menino isso aqui é uma abelha uma abelha de cupim italiana ai olha olha só se vocês comentarem ai se vocês quiserem eu faço um vídeo vendo ela ai para mostrar a vocês olha olha estou trabalhando olha ela está meio brava olha as capinhas ali olha não gosto de estar seca ela não está no tempo ainda dela opa porque ela só tem mel quando os maros aqui estão tudo tudo com flor para eles fazerem o mel estão tudo olha olha só ai olha eita a folha que entra no meio continuando aqui o vídeo mostrando para vocês agora eu vou arrumando a grapoca se você trata pular Se inscreva, dê o like E vamos que vamos Tem muito vídeo bom de armadilha Vou fazer um vídeo pra vocês aí Mostrando aí as armadilhas aqui nos mates E até o próximo vídeo